Então, você tem a roça, se você gosta de empim, ou que não gosta, quer plantar para produzir, para vender, está aqui. Agora, aqui, vocês estão vendo muito bagaço aqui, que a cobertura do sol não chegar nas raízes. Por que que o pessoal precisa entender que quem precisa do sol é a folha para fazer fotossíntese, receber e ela vai descer para a planta. Não precisa, não é necessário que a raiz tome o sol, que ela aquece. Então, olha só como é que vamos fazer se multiplicar. Fez uma covinha de 10 a 15 centímetros, esse tronco, como já falei, esse caulo está pequeno, era para ser maior, vai colocar ela assim, cruzado meio nessa vertical aqui, nessa forma aqui, não vou sei explicar, horizontal não é, deve ser horizontal, nessa forma aqui, assim. Feito isso, vai para o buraco e a parte de cima que você tirou, da área de cima, que é que está adubada, vou até pegar uma ali um pouco mais de cima, é que você vai colocar primeiro, a primeira ela. Por que, Lucas, você está colocando cinza? Porque é por causa disso aqui que o povo queimava, queima, porque depois da madeira queimada, os nutrientes, está aqui, mas não é preciso isso, o sistema de agrofloresta mostra que ela se decompõe ao longo do tempo e durante esse tempo que se decompõe, ela vai protegendo o solo. Vamos colocar a raiz, a, a, a cinza. E aí, 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 e aí eu expliquei para vocês, aqui na cidade, na cidade, fica aqui o sol, aqui dá um espaçamento de um e outro, vou colocar ela cruzada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou plantar agora essas três aqui no convencional, tem uma só, tudo muito errado. Então, vamos lá. Vamos lá.